Na cidade de Goiães, um rapaz de 20 anos foi preso como suspeito de ser o mandante, Miguel, de um crime de tortura. É isso mesmo? Exatamente, Saulo. Ele foi preso nesta segunda-feira durante uma operação conjunta das polícias civil e militar em Goiães. Ele é suspeito de ser o mandante de crime de tortura contra um homem de 26 anos, crime ocorrido no dia 21 de setembro no distrito de Correntinho. De acordo com a polícia, no dia dos fatos, a vítima teria se encontrado com um homem de 27 anos que cobrou dela uma suposta dívida de drogas e, ameaçando-a com o revólver, ordenou que o acompanhasse em uma motocicleta até um local afastado. E lá, o executor decepou alguns dedos da mão da vítima, utilizando um facão. Conforme apurado, durante as investigações, o fato teria sido encomendado pelo jovem preso nesta segunda-feira, o qual teria dito à vítima que, abre aspas, iria ensiná-la a não pegar drogas sem pagar, fecha aspas. O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia civil, ouvido, e após todos os procedimentos de polícia judiciária, foi encaminhado para o sistema prisional. Já o suspeito de ser o executor foi preso no último sábado. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.